E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz um alerta para o envio de e-mails fraudulentos supostamente enviados pela agência. Em nota, a entidade informa que os e-mails têm como remetente vistoria.anvisa.gov.br indicando a realização de procedimentos operacionais em empresas. Segundo a agência, os e-mails falsos abordam solicitações de pagamento e outros assuntos, mas orienta o público em geral que em caso de recebimento desse tipo de e-mail não é aconselhável clicar em nenhum link e que é necessário registrar a denúncia por meio de um dos canais oficiais de atendimento através do site do governo. E para falar então sobre os falsos e-mails da Anvisa e a possível regulação da inteligência artificial, nós recebemos agora o especialista em tecnologia e ex-conselheiro do STF, Stefano Scalum Cruvinel. Olá, Stefano, uma boa noite e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Obrigado pela oportunidade. Stefano, a regulamentação da inteligência artificial é um tema, é um assunto sempre presente, discutido no Congresso e que muitas vezes acaba sendo, por ter pontos sensíveis ali, acaba gerando controvérsias. Você pode dizer para a gente a que pé estamos nessa discussão? Essas controvérsias da regulamentação da inteligência artificial são pontos extremamente preocupantes e necessários de serem altamente discutidos em ambientes de regulamentação, uma vez que as plataformas estão adotando posturas cada vez mais hostis e monetizáveis em cima de dados que são sensíveis e de propagação hostil. O que na prática significa que é necessária a intervenção estatal, é necessária a regulamentação, mas que ela seja realizada com extrema responsabilidade, seguindo os ritos formais e procedimentais necessários. Stefano, a gente sempre fala sobre a regulamentação, o risco, mas muitos desses golpes e de atitudes ilícitas estão muito ligadas à engenharia social. A gente vê o e-mail da Anvisa, que é falso, o uso de uma inteligência artificial para enganar um eleitor. É preciso também preparar a população para esse desafio, porque por muitas vezes vai ser difícil chegar a quem faz um vídeo falso, a quem manda um e-mail falso. É preciso também preparar a população para esse mundo novo? Esse é o desafio talvez da época, até que ponto a informação procede ou não procede. O grande desafio é com o advento das altíssimas evoluções tecnológicas, ou até mesmo revoluções tecnológicas que nós estamos vivenciando atualmente no país e no mundo, fazer com que a população, no geral, saiba de forma rápida, séria e eficaz se, de fato, este conteúdo é um conteúdo verídico ou inverídico. Para isso foram criadas algumas alternativas, mas ainda assim é um grandíssimo desafio para todos da população saber até que ponto é verdade ou não. Todos nós tivemos algum familiar em algum momento que já caiu em algum golpe desta natureza. E com o advento das evoluções tecnológicas, dessa revolução que nós estamos passando, com o gap cultural que nós estamos tendo e tendo que rapidamente modificar, isso fica cada vez mais comprometedor e desafiador. Estefano, recentemente o ministro Barroso defendeu a utilização da inteligência artificial no Poder Judicial brasileiro. Ele deu até exemplos ali que essa ferramenta, essa tecnologia poderia contribuir para, por exemplo, resumir processos. Você acredita que isso será possível em breve? Isso já é possível há cerca de 3 a 4 anos a ser utilizado. O nosso judiciário está evoluindo muito em termos de utilização desse ferramental. Infelizmente, os nominosos também estão evoluindo com esse advento. Então, não só o combate, mas também a utilização dessas plataformas para um cunho positivo é altamente produtivo para a nossa sociedade. Não diferentemente disso, o nosso corpo judiciário como um todo está se adaptando e começando essas utilizações. Obviamente, temos que sopesar a importância de nós, humanos, para a avaliação dos conteúdos. Então, nada mais é do que ferramentas que vão conferir alta produtividade para escritório de advocacia, para o judiciário, para a nossa utilização no dia a dia. Nós mesmos, escritório de auditoria e perícia, já utilizamos algumas vezes para fazer produtividade dentro dos casos que a gente atua. Está certo. Stefano, obrigado pela participação aqui conosco, pelos alertas e pela explicação desse momento de extrema atenção que devemos passar. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.